Ai gente, vocês sabem que eu adoro visitar a escola nova, né? Então hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Hoje eu que vou fazer surpresa. Vocês não podem adivinhar qual roupinha eu vou vestir hoje. Mamãe preparou um negócio muito legal. Eu nem acredito. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Vai ser assim, ó. Vou pedir pra mamãe mostrar só um pedacinho da roupa pra ver quem vai adivinhar. Vai mamãe, mostra. Mas só um pedacinho, hein? Não pode mostrar muito porque senão todo mundo vai adivinhar. Porque é muito fácil. Tá bom, Sara? Então só um pedacinho. Tá bom assim? Chega, mamãe. Chega, chega. Todo mundo já vai saber. Vamos lá. Quem já sabe qual roupinha eu vou vestir hoje, de qual personagem, escreve agora nos comentários. Corre, corre. Vamos ver quem vai adivinhar. Vamos lá, vamos lá. Vou esperar um pouquinho. Já escreveu? Muito bem. Então agora nós vamos mostrar o uniforme completo. E aí, depois eu vou falar pra vocês qual é o nome do personagem. Vamos ver quem adivinhou. Vai mamãe, agora mostra todo o uniforme. Completíssimo. Ai gente, é tão lindo. Queria tanto vestir essa roupinha. Aqui está, Sara. Essa é a roupinha. Tem essa saia. Tem essa camisa branca. Esse coletinho. Tem enfeite pra cabelos. Meia. E o sapatinho. Será que os amiguinhos que estão assistindo o vídeo já sabem, Sara? Ah mamãe, tenho certeza que sim. Eles pediram tanto. Ó, mas antes de eu revelar o nome, deixa eu falar pra vocês. Pra você aí que está assistindo esse vídeo que ainda não é inscrito no canal. Aproveita e se inscreve. Isso mesmo. Aqui embaixo, ó. Algum lugar aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Então clica nele e se inscreve. Assim sempre que a gente postar um vídeo novo, uma brincadeira legal, você vai poder assistir. Ah, mas não pode esquecer de ativar o sininho. Porque ativando o sininho, você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos. E vai poder brincar junto com a gente. Ai, que legal. Então assim, se você gosta de me ver vestindo a roupa dos personagens, deixa um like no vídeo. Vou contar até três pra ver quem vai clicar no like primeiro. Um, dois, três e... Valendo! Já clicou no like? Muito bem! Então agora eu vou revelar qual o nome da personagem que eu vou vestir a roupa. Ai, gente, é a Marisa Aquino, da novela Carrossel. Ela é tão bonita. Tenho certeza que essa roupinha vai combinar comigo. Então agora vamos começar a minha transformação. Vem comigo! Então primeiro vamos começar tirando essa roupinha da Sarah. Pra colocar o uniforme da Maria Joaquina. Vai ficar uma fofura. Vamos começar colocando a camisa branca. Olha que gracinha. Aqui tá escrito Escola Mundial. Então vamos vestir a Sarah. E agora vamos colocar a saia nela. Olha que saia linda! Pronto, já colocamos a saia. Agora é a hora de colocar o colete. Olha que lindo! É um coletinho amarelinho e também está escrito Escola Mundial. Então vamos colocar na Sarah. Pronto, tá ficando linda! Pra completar o uniforme só falta a gravatinha. Olha que fofa! Então vamos colocar. Vocês estão gostando desse uniforme da Maria Joaquina? Se estiver gostando, deixa um like no vídeo. Agora eu vou arrumar o meu cabelo e colocar o sapatinho. Não, não, vou começar pelo sapatinho. Tem meia e tem sapato. Vou ficar uma gracinha. Então vamos começar pela meia. E agora vamos colocar o sapatinho. E agora vamos colocar o sapatinho. Só falta agora arrumar o cabelo. O cabelinho dela é solto, mamãe. E ela tem fanzinha assim igual a mim. Então vai ficar muito fofo. Só precisa do enfeite esse cabelo. O enfeite está aqui, ó Sarah, que lindo. Ai, vai dar certinho. Então agora vamos pincelar, arrumar meu cabelo, minha fanja. Vou ficar uma fofula. E agora vamos pincelar. Agora que o cabelinho está lindo, vamos colocar o enfeite. Pronto. Olha só como ficou fofinho. Agora eu vou dar um close completo no look da Sarah. Ficou igualzinho a Maria Joaquina. Olha só como ficou a roupinha. Você está esquecendo uma coisa, mamãe. Falta o batom. Ah, eu não me esqueci, Sarah. Eu sei que você ama o batom. Então hoje vamos passar esse cor de rosa. Ai, mamãe, que cor linda. É a minha segunda cor favorita. Porque você sabe, né? Eu gosto mais do batom vermelho. E vocês, amiguinhas? Vocês gostam mais do batom rosa ou do batom vermelho? Deixe aí nos comentários. Ah, e agora eu vou passar esse rosa para ficar bem fofinha. Fiquei linda. Agora a mamãe vai mostrar uma foto da Maria Joaquina para vocês verem como nós ficamos parecidas. Somos praticamente irmãs zêmeas. Mostra, mamãe, mostra. Está bem, Sarah. Aqui está. Olha só que linda. Está super parecida. Aqui está a Maria Joaquina. E essa aqui é a Valéria. Se vocês quiserem, depois nós podemos vestir alguma baby de Valéria. Vai ficar fofa também. Isso, mamãe. Isso mesmo. Vai ficar muito legal. Mas olha, agora eu quero saber se todo mundo achou que nós estamos parecidas. Olha lá. Cabelinho assim, meio marronzinho. De fãzinha. Com enfeite na cabeça. E a roupinha está idêntica. Posso até substituir ela na próxima novela. Então a cola eu fiquei pronta. E se vocês quiserem ver alguém vestindo de Valéria, escreve nos comentários. E se gostou da minha roupinha, deixa um like. Quem adivinhou a roupinha e a personagem que eu ia me vestir, comenta aí. Quero saber se você conseguiu adivinhar. E então a gente se vê num próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Tchau.